Gente, uma casa pegou fogo ontem à noite em Januária no norte de Minas. Segundo o corpo de bombeiros, a família dormia no imóvel no momento em que as chamas começaram. O dono do imóvel contou aos militares que havia uma vela próximo ao sofá no quarto dos filhos e que ela poderia ter causado fogo. Olha o perigo aí, ó. O homem disse que acordou com a casa tomada pela fumaça e que imediatamente já correu lá e retirou os três filhos do quarto onde o fogo se concentrava. Os cinco moradores foram levados para o hospital pelos bombeiros porque inalaram muita fumaça. Meu Deus do céu, eles não tiveram queimaduras, graças a Deus. Ainda de acordo com a corporação, o combate ao fogo foi rápido porque contou também aí com a ajuda dos vizinhos. Vizinhos, pra isso aí, né? Pra ajudar as pessoas mesmo, né? Tá certo. Apenas o quarto ficou completamente destruído. Ainda bem, só prejuízo material, né?